E aí pessoal, eu queria mostrar aqui para vocês um vídeo rápido de como deixar o seu Windows 10 mais rápido. Primeiro procedimento, janela do Windows mais velho, detalhe, você clica CRIAN, CRIAN, MGR, dá OK, vai abrir ali. Aqui ó, vai aparecer todas as coisas, você vê o que você quer excluir, dá OK, excluir aqui. O meu tem pouco, porque eu já tinha feito isso antes que estava gravando o vídeo, só que deu um falha na gravação, daí ele limpou aliás e enchiu com pouca coisa. Vamos continuar aqui, enquanto faz isso, de novo, janela do Windows mais erra, janela do Windows mais erra, porcentagem, tempo e porcentagem. Ok, de novo, CTRL mais erra, apertar lá, DELETE. Aqui é a mesma coisa que eu falei, você dá a ignorar, a mesma coisa que eu falei antes, porque como eu já tinha feito e eu falei no vídeo, então não tem nada aqui. Então só tem os programas que não podem ser excluídos, aqui você vai ter bastante, você clica, DELETE, e daí quando ele pede para ignorar ali, parece que está um ensaio, você bota em ignorar para não excluir os programas do Windows. Ou bota, ah, ignorar para todos esses, daí vai fazer uma vez só. De novo, de novo, janela do Windows mais erra, agora só tem aqui, também não vai ter aqui, mesma coisa, CTRL mais A, você vai ter bastante aqui, e DELETE. Aqui não vai deletar como eu falei já antes, de novo, repetindo, porque eu já tinha feito isso antes. Mas daí você coloca excluir, e quando pede para ignorar, você ignora para não excluir os ativos do Windows. De novo, janela do Windows mais erra, agora, ms.config. A gente vem aqui, inicialização de, não, serviços, clica em ocultar todos os serviços Microsoft, que esses não dá para parar, e apareceu só os outros aqui no computador, e depois de vocês, vai estar tudo clicado, eu já descliquei aqui alguns, tive que clicar de volta, NVIDIA aqui para mim configurar a placa. Mas aqui, ó, vai estar, tudo que vai iniciar com o Windows. Então, aqui ó, eu deixei o antivírus, e o NVIDIA porque eu precisava, ali iniciar. Mas o resto dá para desclicar tudo, e daí clica em aplicar, e ok. Ele vai pedir para reiniciar, não vou reiniciar aqui para não demorar, mas tem que reiniciar o computador. Outra forma, que pesa o Windows também. Então, vem aqui, não, meu computador, este computador, propriedades, configurações avançadas do sistema, avançado, configurações de novo, e aqui ó, vai estar tudo marcado aqui ó. Daí aqui são um monte de coisa que pesa, para o Windows inicializar e rodar. Então, eu coloco aqui em personalizar. Vou ajustar para obter o melhor desempenho. Bota só a primeira, a quarta e a quinta, deixo clicado. Tem uns que deixam a oitava e a nona aqui. Ou se não quiser deixar nenhuma não, mas o Windows fica feio, né? Daí ok, fechar aqui. E por último, entre outras coisas que tem, mas vamos fazer um vídeo mais pequeno. Vamos de novo iniciar. Configurações. Sistema. Armazenamento. E aqui, meu computador, clica duas vezes, aqui vai ter os arquivos temporários que, que estão aqui, que dá para excluir. Ele vai demorar um pouco. Fechar aqui. Vou colocar uma música enquanto isso. Vamos ao passo a passo. Tem também esse programa aqui pessoal, o Ccleaner, que eu uso ele sempre, aqui até está pedindo para baixar uma nova versão, ele fecha tudo Internet Explorer, você coloca aqui, analise ou dá para ir direto ao RoomCleaner, que é para limpar, diz que sim. E ele vai limpar também, ajuda bastante. E aqui no registro, deixa eu colocar ele em português. Deixa eu ver aqui, coloca em português. Acho que é aqui. Aí aqui é a limpeza dele. Aqui é os erros de registro, daí você tem que colocar em procurar erros e depois corrigir erros. Ele tem ferramentas também que desinstala programas. Não foi encontrado erros porque eu fiz há pouco tempo e aqui como ele tem as ferramentas, dá para desinstalar programas também. E aqui é outras coisas que eu praticamente não uso, dá para liberar espaço em disco e outras coisas. E ele é bem interessante esse programa também para ajudar a limpar o link. Então, vamos ver como é que está aqui. Vamos ver como é que está aqui. Ah, já fez. Daí, está aqui ó, o sistema reservado. Não sei se aqui não dá para escrever, então aqui o que dá para escrever aqui ó, 28.3 GB. Então, dá para remover aqui os... Aqui vai demorar um bom tempo. Então, eu vou encerrando por aqui pessoal, por enquanto. É isso aí, valeu, até a próxima.